E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez, vídeo de rumo aos estrelatos Nós vamos com o Robôzinho, a nova lenda do futebol mundial Vai ser a primeira rodada do campeonato português, nós vamos com tudo aí É o primeiro ano de profissional do Robôzinho e torta aí pra gente aí E antes da gente começar aqui, eu postei ontem o primeiro vídeo da série Se você não viu, é o primeiro link na descrição, corre lá, se inscreve no canal Dá aquele like, arrebenta aí galera, dá essa moral pro Tubarão aí E deixa nos comentários quem é assim, ó, hashtag inscrito novo Pra saber quem é inscrito, fiel do Tubo e quem é inscrito que tá chegando agora pra família, beleza? Vamos avançar no tempo aqui que a gente não vai perder mais tempo Vamos direto pra partida, nós estamos entre os titulares aí, ó Vamos pegar o Vitória de ser Tubo aí E vambora galera, vambora que a cobra vai fumar Eu quero ver o uniforme E vai ser assim, vai ser com esse uniforme aí Porque nós demos sorte ali, beleza? Vamos com tudo agora Caraca, que passe fedorento, rapá Beleza, beleza Vamos voltar pra nossa posição de origem ali Vai lá, ó Isso moleque, isso aí Vambora Cristianinho Vambora Cristianinho Passou de calcanhar Porra, tava impedido Eu ainda fiquei com tudo se vai deixar impedimento ou não Isso aí, ó Ó Boa, toca aqui pro lateral vivo Pro lateral vivo, porque o lateral tá... Caraca, pra que dar um passe desse? Pra que... Era só... Era rasteiro, cara Era rasteiro Olha lá, malandro Os caras tão de sacanagem, malandro Que isso, cara Horrível que tá... Horrível, o time tá horrível Vocês estão acostumados aí É sempre nessa mesma posição? Boa, agora sim Agora sim, beleza Tocou lá na frente, lá, ó Pô, moleque Chutou escanteio Quase, moleque Que... Parada sinistra ali, hein, galera Parada sinistra ali Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chamei aqui, ó Chamei aqui Na mão do goleiro O goleiro Tirou, time Tirou Já era, sério Vamos ver Vamos ver se a gente vai sair No jogo passado nós destruímos Tirou o Cristianinho Tirou o Cristianinho É, primeira partida Não foi muito boa Entendeu? Não jogamos bem Mas vamos que vamos Vamos torcer pro time aí Acabou 1x0 Todo jogo que o... Todo jogo que o... Todo jogo que o... Todo jogo que o Robôzinho É substituído Acontece isso Eu não sei o que tá acontecendo O treinador Mas vamos lá, ó 54% aí, ó Pra nós 46% pra eles E vamos que vamos que Muito ruim Muito ruim mesmo Muito ruim Fizemos ali, ó 6.0 E ainda fomos substituídos O cara tão ganhando todas ali Do Cristianinho aí Vambora Marca Boa, boa Pelo menos Cedeu o escanteio aí Mas nós conseguimos Conseguimos alguma coisa ali Teve uma marcaçãozinha Posse de bola 50% pra cada time A câmera que tinha que... Tira É agora o contra-ataque Voodio Conseguiu jogar pro zagueiro, hein Conseguiu Hum O zagueiro aqui são... Eu tô sentindo que tem uma diferença muito grande O zagueiro, cara Não tão dando espaço Não tão dando mole É chutão, entendeu? Tira, tira Caraca, ó Isso, isso aí Trivelão bonito, rapá Ó, por cima Lançou por cima É agora, hein É agora Faz o gol Oh, meu Deus do céu Tomou Tubarão fica até mudo, mano Fica até mudo quando chega na escola Para de dar lançamento assim, cara Opa Opa Por cima Que bolão Faz, filho Faz, filho É... É... Tá lá Gol Gol Golaço Que passe magistral Olha esse replay Olha esse replay Olha esse replay Caraca 50% 50% do robozinho Show de bola Show de bola Galera Show de bola Começamos bem Começamos bem Porque eu... Agora... Marca, marca Tira Boa Tirou, tirou Show de bola Olha aí A posse de bola 56% Para a gente Está bonito E vamos que vamos Rolou a bola, galera Rolou a bola Ó Cristianinho já está com Está com pouca energia ali Então a gente vai Cante Ó Isso aí, ó Tocou logo ali, ó Ó Aí Não pode Não pode Aí sim Caraca Que passe fedorento, rapaz Tive que tocar sim Errado Porque a bola ia sair, cara Boa Boa Moleque É agora, galera É agora Toca Isso Boa Aqui, ó Tocou Uh Moleque É dar aquele cortinho Para dentro Para meter o sapato Mas não deu Roba aí, roba Pressão neles Tirou, tirou, tirou Cabeceou Gol Gol Bruno Monteiro Empate o jogo Não adianta, galera Não adianta A gente atacar bem E a defesa Dá uma remolhe desse aí Olha isso aí, cara Não é possível Não é possível, cara Não é possível Não é possível Olha isso, cara É agora, tuba É agora Chutou, guardou Gol Cristianinho Cristianinho O robôzinho Tá lá Tá lá Golaço Ele penetrou ali Nas costas do zagueiro E mandou cruzado Golaço Cristianinho Cristianinho JR Estamos aí Estamos aí Entre os titulares Rapaz Ah, moleque Boa vista Vamos com tudo Vamos com tudo Para cima do Boa Vista Mas vamos que Vamos lá Vamos lá Uniforme bolado Gostei do uniforme deles Gostei Calma, calma Tocou lá Tocou lá na ponta Beleza Show de bola Chutou 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 Guardou Uuuuh Pelas barbas Do profeta Boa Boa garoto Boa garoto Eu tinha que Isso Vai bora Chuta Chutou Espão Gol 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 Tá lá Mais uma bela jogada Do Cristianinho E com rebote A Vitor Faz o gol Abriu Para cá O gol Na casa do adversário Olha esse replay Um tirambaço De esquerda Tá lá O oportunismo Do centroavante Vamos time Vamos time Boa Boa Ó Por cima ali É agora É agora Matou no peito Guardou Meu Deus do céu Cara Não é Inacreditável Cara Inacreditável Ah Mais uma vitória Tá lá Show Beleza É um jogo só É um jogo único Já passamos E a gente vai enfrentar Lá em cima Galera Lá em cima Rapaz O grupo B Tá pesado E vamos pegar E vamos pegar o esporte Vamos pegar o esporte Aí Ó 77 Será que a gente chega Até o meio da temporada Com 100% de confiança Agora nós vamos pegar O Rio Ave Hoje o jogo é nosso É nosso campo A gente tem que impor Colocar nosso ritmo Obrigação de buscar Os três pontos Tá É obrigação nossa Buscar os três pontos E vamos com tudo Para cima deles Ó Passei lá Passei lá Opa Peludim Peludim Tá marcando bem ali O robozinho Ai Se passa ali O meio de campo Tá dominando ali O meio de campo Tá dominando Chutou 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 Guardou Gol Cristianinho Tá lá Galera Topzera demais Ha 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 Um frangaço Do goleiro Olha esse lance Rapaziada Pedi Deu na frente Ali ó Passei Enganei o zagueiro Toquei Olha isso Ah Ha 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 Não tô nem aí Eu não tô nem aí Ha 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 Aí sim Deixa ele passar ali Deixa ele passar ali Beleza Vamos abrir nosso espaço Aqui ó Pô esse maluco Aqui tá marcando Bonita Que o robozinho Beleza Ele veio Ele veio Ele não veio Vambora 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 Puxa Puxa Ó Toquei ali ó Ó Ó o passão Ó o passão É agora Chuta o guardou Gol Tá lá Tissone É o pai da criança Puxa Coentrão reclamando Olha o passe Do Cristianinho Que lindo Golaço Que golaço Vamos lá Rapaziada 2x0 É isso aí ó Buscar assistência E artilharia aí Vamos que vamos Coentrão Boladão Vamos lá time Vamos lá Boa garoto Boa Boa Cadê Ó Lançou de novo Trivelão Uh moleque Ai Pô Cristianinho Tem que subir mais hein Joga aqui Boa Boa Mata no peito Mata no peito Robozinho Que lindo Que lindo Ai Pega lá Pega lá Lá na ponta Lá Olha isso Que isso Lalandro Golaço Gol Gol É Vitor Robozinho Está mitando Mitando Tá surgindo A nova lenda Mundial Olha esse lançamento Que que é isso Caraca Malando Tá lindo Demais Lindo Demais Tem que dar Nota 10 Pra ele Rapaz Boa Garoto Boa Uh 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 Ele tá jogando Muito Ele tá jogando Muito Bolito Chutou Chutou Guardou Uh Pelas Barbas Do Profeta Olha isso Opa Ô juiz Eu quero Vata Vitória Magnífica 7.5 De novo A gente aqui É 8.9 Cara 8.9 Beleza Vamos ver a tabela Aí Ó Já tomo em sexto Sexto Porto disparou lá Quatro vitórias Beleza Vamos ver aqui Ó 81 Rapaz Pulamos muito Agora Pulamos muito Mesmo Pontuação Média 6.5 Tá vendo Ó Pô Show 8 jogos Disputado Gols 4 3 Assistência Tomo bonito Na fita Então rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau